especializadas, altamente treinadas pra isso, tá? Não são os erruelas aí, nóias, cracudos, que cometem sequestros, né? Tirando o sequestro pé de chinelo que tá acontecendo por aí, de semáforo, que é um ladrão que sai na oportunidade, né? E vê aquele senhor ou a senhora, ou que seja um rapaz, uma moça, vacilando, sonerando no semáforo ali, mexendo no celular ou no rádio, e acaba efetuando um roubo e acaba levando por um cárcere privado, nem que seja de algumas horas. Mas a gente não vai falar só desse, a gente vai falar do principal, que são as quadrilhas que sequestram pra cativeiros em longo tempo, durante um período longo, né? Bem estruturado, uma quadrilha com armamento pesado, inúmeros integrantes, tá? Então essa quadrilha trabalha de que forma? Estudando você. Então ela vai fazer um planejamento em cima do quê? Da sua rotina, né? Pra começar tudo isso, você já apareceu de alguma forma pra eles, seja em jornal, revista, mídia social, né? Hoje em dia o povo, já fica uma dica aqui, né? O povo ostenta demais e isso não é recomendado. A maior burrice que um ser humano pode fazer na vida hoje, em relação à segurança dele e da família, é ostentar. Não ostente. Não mostre o que você tem. Não fale o que você tem. Pra ninguém, tá? Nem pra amigos, nem pra parentes, nem pra funcionários. Tem gente aí que fala demais, né? Quer contar pra funcionário, quer levar funcionário em casa, quer levar todo mundo dentro da sua casa. Não faça isso, tá? Vivemos num mundo perigosíssimo, onde quase ninguém é da sua confiança. Então, quanto menos você mostrar, quanto menos souber o que você tem, melhor pra você e pra sua família, tá? As quadrilhas buscam as crianças, tá? Então, assim, vamos imaginar um chefe de família. Ele é quem comanda o dinheiro. Ele é o dono do dinheiro. Ele é o dono da caneta. Ele libera o dinheiro em caso de resgate. Então, ele vai ser a última opção a ser sequestrado. Se uma quadrilha fizer isso, tá fazendo errado sequestrar ele. Porque é ele que assina a liberação do dinheiro. Então, dificulta o processo do pagamento do resgate. Então, vamos partir do pressuposto que a primeira vítima é a esposa. Certo? A esposa é a primeira procurada pela quadrilha. Então, vamos imaginar que tem um empresário, né? Ou uma pessoa que tenha muitas posses financeiras aí, muitos bens, muitos patrimônios. E essa pessoa virou um alvo de sequestro. A esposa dele é o número um. A quadrilha vai buscar a esposa primeiramente como a vítima desse sequestro. Sempre a esposa. A esposa anda com segurança. A esposa não fica sonerando na rua. Tá bem instruída. Porém, os filhos não estão. Os filhos serão os próximos alvos. A partir da idade, tá? As crianças mais novas são as primeiras escolhidas até chegar nos filhos mais velhos. Por quê? Os filhos mais velhos vão dificultar uma ação no cativeiro em relação à possibilidade de fuga. Então, por isso que eu disse pra vocês. O sequestro é um crime estudado. Muito bem estudado. Muito bem planejado. Então, eles vão procurar o quê? A vítima é mais fácil. Ah, tem três filhos. Um filho treina, um filho é mais agressivo, um filho vai esboçar mais reação. Eles vão evitar esse filho e vão pegar um filho mais pacífico, mais calmo, mais tranquilo.